MÚSICA 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 Seu amigo com você Para o meu que eu falo Para o meu que eu falo Enquanto eu não tecido Para o que eu peço mais Para o que eu peço mais Para o que eu peço mais Enquanto eu não me tecido Para o que eu peço mais Quero 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 mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri